Bom dia pessoal que acompanha aí meus vídeos aí, que comenta, compartilha. Pessoal, muita gente tá assistindo o vídeo aí e não tá se inscrevendo. Vamos dar uma força aí pessoal, não custa nada se inscrever. E também concorrer a prêmio, né? Fazendo essa linda tarrafa aqui. Pra sortear aí no canal quando chegar os mil inscritos. Com 500 inscritos, com 1.500 inscritos, vou sortear essa vara telescópica de 4 metros. Eu vou aqui, mostrar um pouco aqui pra vocês. Aqui já tá com mais de 4 metros, tá com mais de 4 palmos, aqui a tarrafa, certo? Pra sortear ela aqui, uma malha 8, saco 7, do mesmo jeitinho daquela que eu pesco. Então vamos lá pessoal, dá uma força aí, bonito que tudo, vai logo se inscrevendo aí, beleza? Dá uma força aí pra ajudar aí. Lembrando que o sorteio vai ser ao vivo. Esse é ao vivo o sorteio, eu vou fazer pro Instagram. Boa sorteio, tá aí pra quem ganhar, né? É uma ótima tarrafa, muito boa. Abrideira. Não faz oi. O processo aqui é esse. Um novo. Dois laços. Quando chegar os mil inscritos que eu for sortear ela, vai ser uma livezinha, ao vivo. Todo mundo que quiser pode acompanhar o sorteio, quem não acompanhar não tem problema, quem ganhar eu peço somente que mande o endereço certinho, tudo certinho por escrito, pra eu poder enviar por os correios. Qualquer parte do Brasil. Eu lanço aqui um desafio pra vocês. Essa tarrafa já tá pronta daqui a mais ou menos um mês. Vamos ver se chega primeiro os mil inscritos ou eu termino a tarrafa antes. Provavelmente eu vou terminar a tarrafa antes. A turma tá assistindo aí os vídeos, mas não tá se inscrevendo. Tô indo muito longe, pessoal. Fazer os vídeos aí pra vocês aí. Porque aqui por perto na região tem muito pescador. Aí as barragens é muito batidas. Os peixes já tão muito arisco e pouco também. Tendo cada vez mais longe pra poder fazer uns vídeos aí bacana aí pra vocês. Então vamos lá, vamos dar essa força aí. Vamos se inscrever aí, comentar. Preciso que vocês comentem pra eu saber como é que tá ficando os vídeos. Tá prestando, se tá bom, se tá ruim. Se eu preciso melhorar em alguma coisa. Com certeza eu preciso melhorar muito. Não levo muito jeito com câmera, com filmagem, mas... Aos poucos, vagazinho, a gente chega lá, né? A gente vai praticando, vai... Vai melhorando naquilo que a gente faz. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. É só um lembreito aí. Ajuda lá. Dá um focinha lá. Se inscreve. Ajuda o nego velho, o sertanejo velho. Vou tá fazendo aí uns vídeos bacanas pra vocês. Beleza? Ó.